Tá passando mal? Mas é claro que eu tô passando mal com tudo que está acontecendo. Melhor tentar se acalmar. Pelo bebê. Antônia, me deixa sozinha, por favor. Me dá um minuto de tranquilidade e para de se meter. Sim, senhora. Tio, tá sabendo da... Vem cá. Olha, Florencia. Eu quero que fique bem claro que eu não vou me casar com essa garota. Não, tio. Você não tem outra saída. Escuta, uma coisa é aguentá-la longe deste povoado durante seis ou oito meses até nascer a criança. E outra bem diferente é ter que suportá-la o resto da minha vida. Você e eu temos um trato. Não vai agora. Esquece isso. Porque eu me casar também não é bom pra você, Florencia? Todo mundo sabe que ela tá esperando um filho meu. E você não vai mais poder pegá-lo. Isso nós vemos depois. Nós vamos encontrar uma maneira, mas eu preciso desse bebê. Meu casamento está dependendo disso. Peraí, Florencia. O pai dela é médico. Vê se raciocina. Ele mesmo vai querer acompanhar essa gravidez. Não entende? Está perdida. Não tem mais jeito desse bebê terminar nos seus braços. E que uma coisa fique bem clara. Na primeira oportunidade, eu vou meter o pé. Não, tio. Por favor. Por favor. Não pode fazer isso. Eu preciso de você. Não pode me deixar sozinha. Calma. Olha. Dessa forma, não pode pensar com tranquilidade. Calma. Florencia, você ainda está em tempo de sair numa boa de tudo isso. Eu não vejo como. Finja um aborto. É a única coisa que pode salvar a sua pele. Não. Não. O Daniel vai me deixar. Quando isso acontecer, vai se divorciar de mim. Escuta bem. Esquece o bebê da Sabrina. E convença a todo mundo que você perdeu essa criança. É a única saída. Amor que vive, amor que ama, amor que age.